A CIDADE NO BRASIL 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 Já era do 3 ABC na época Eu tinha vergonha até de dizer A madame me olhava assim Poxa eu te vi na televisão No programa Flávio Cavalcante Do Chacrinha de Will Não que eu tenho um irmão gêmeo Eu tinha vergonha de dizer Eu com aquele Eniforme diferente Dizendo que era artista É mais madame Não é possível É parecidíssimo É que eu tenho um irmão gêmeo Chamado Noca O primeiro sucesso que eu fiz Foi uma música chamada Da Marlene, meu bem Que virou prefixo Da Rádio Nacional Antiga Então, na inauguração do Maracanã Em 1949 Essa música A Rádio Nacional naquela época Era tipo a Globo agora Quem tocasse na Rádio Nacional O Brasil todo tomava conhecimento Então, cheguei no Maracanã Tava tocando minha música, né? Eu cheguei de chinelo, de pé Minha esparrapada Camiseta Aí, to vendo o pessoal cantando O pessoal dizendo Pô, isso que música maravilhosa O autor dessa música Deve ser um gênio Na época Marlene era rainha Emelinha, essas coisas E a música falava nelas, né? Então, eu fui me encostando devagarzinho Pelo dos caras, pá Os caras todo mundo cantando E sucesso Igual a mídia agora Tocava toda hora Marlene, Marlene Eu vi todo mundo cantando Aí eu Tinha um cara Muito empolgado Aí eu bati nele assim Olhei pra ele Sabe quem é o autor dessa música? Ele Quem? Eu O cara mandou chamar a polícia Chamou a polícia Chamou a polícia Chamou a polícia mesmo Aí O cara Cheguei Acho que esse negu Esse negu tá afim de me chorrear Dizeram que eu tava querendo Meter a forqueta nele Agora você me chamou o guarda Chamou Agora o senhor veio Um sucesso desse Esse neguinho aqui Apontando pra mim Dizendo que essa música é dele Minha sorte que eu tinha o documento Já de compositor, né? Tinha o contrato Já andava com o contrato Tudo da música Aí eu Polícia me chamou Levantaram Já querendo me pegar Levantaram, rapaz Eu digo que é isso Pegaram o tratamento Que tratamento que é, pá? Você tá querendo enganar as pessoas? Não, senhor Tô dizendo que a música é minha Porque é minha Aí Pediu a mão no documento Mostrei ao polícia Aí Só eu mesmo aqui Autor aqui o documento O cara me dava e dava Não manda buscar o disco lá Quero ver esse nome Aí mandou buscar o disco lá Na discoteca do Maracanã O cara trouxe Aí tá lá Confere Aí o cara chegou E a música Pô, vocês vão fazer uma justiça A música é do cara Mesmo Aí levantou aquela galera toda Me aplaudindo de pé Eu quase chorei de De alegria e vergonha Quase que eu entrecana Mas eu era um prazer Meu bem Eu sou fã da Emília E de Ângela Maria também Eu gosto de Carmen Costa E de Dóris Monteiro, meu bem Luiz Delfino sabe o que tem Marlene, Marlene Meu bem Era um banho com a bola Mas sutil Música Música Obrigado.